Bom dia, eu vou mostrar pra vocês um ragão, essa máquina aqui chama ragão. Essa máquina aqui serve pra colocar ração pros gado. Essa máquina, ela encosta no silo, não precisa o operador pegar a silagem e jogar dentro dela não. Ela mesmo joga a silagem dentro dela, sabe? Tem essas facas aqui, ó. Essas facas aqui com esse rolo aqui, ó. Ela pega a ração e joga nessa concha aqui, ó. Aí daqui, joga aqui pra dentro, ó. Deixa eu ver como é que é aqui dentro dela. Aí essa máquina aqui, aí tem os comandos de erguer, baixar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí essa máquina, ela é computadorizada, sabe? Aqui tem um computadorzinho que fica aqui do lado e balança, sabe? Aqui você tem as anotação, só que hoje ela tá em manutenção, tá faltando o monitor que fica aqui, ó. Aí essa máquina aqui tem as regulagens aqui de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí aqui é a regulagem, se você quiser andar atuada, que você for no trator. Aí você fizer exemplo, esse aqui é um ponteiro, ó. Aí, dali do trator, você regula esse ponteiro e joga mais ou menos onde você quiser. Se quiser no meio do 2, no meio do 3, põe aqui. Se quiser no 3, põe aqui. E é isso aí, ela tem a esteira aqui, ó. Essa esteira aqui serve pra pegar a ração dali e jogar na cocheira. Aí vai passando do lado da cocheira e vai cair na cocheira. Aí, essa máquina aqui, tem uns comandos aqui, ó. Esse comando aqui é o operador que vai usar ele. Esse comando aqui é o operador do trator, ó. Essa máquina tem bastante coisa nela, tem que ter bastante atenção nessa máquina, que é uma máquina bem perigosa, por causa das facas ali, ó. Ferrar, sabe? Tem muita coisa nela. E é isso aí. Então, se comando aqui de engatar no trator, isso aqui engata na balança. Ela pesa a quantidade de quilo que a pessoa vai jogar pras vacas. Ela pesa tudinho, a quantidade. Ela é uma máquina chamada vagão, só que é uma máquina boa demais. Tem várias coisas nela aqui, ó. E é muito simples. Eu venho aqui no trator, pego o cardano e engatou aqui no trator. Aí o operador ali monitora tudinho a máquina. É uma máquina muito boa. Rende bastante o serviço. Chega na silagem. É rapidão ela desenvolve o trabalho, sabe? E esse aqui é um trator Valmet, sabe? Trator turbo. Trator meio antigo, mas um trator muito bom. Aí pra vocês verem. O Valmet é um aqui, ó. E é isso aí. Aí é um operador aí, ó. É um Valmet 1280. Bom demais o trator. É isso aí, galera. Vocês curtem meu canal aí, ó. Depois eu tô mostrando mais máquina pra vocês, beleza? Meu canal é canal agrícola, sabe? Se quiser ver mais vídeos aí, é só tá clicando aí no canal agrícola. Se inscrevendo. Se quiser compartilhar também, pode compartilhar aí pra mim ter mais seguidores, beleza? Eu agradeço bastante, ok? Tchau, tchau.